Tem um outro garoto aqui. Vamos. Caião, eu tô amando uma garota. Pô, então boa sorte, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou cupido também. E ela tá me amando. Pô, legal, gostoso. Aproveitem-se. Não é lindo? Não é maravilhoso? Beijos de paixão são deliciosos. É só o que eu posso dizer. Pois é, mas aí ele tá com um problema. A gente tá namorando há dois meses. Mas ela me disse várias vezes, e tá explícito, cara, que ela não gosta de sexo. Pô, então termina, né, cara? A gente vai namorar uma pessoa que não gosta de sexo? Pois é. Vai ficar com ela e depois vai me escrever, dizendo que ela não quer dar pra ele. Aí vai pro restaurante pra tomar água. Aí eu vou ficar com muita raiva, você entendeu? É, né? Então meu conselho tá dado. Tá namorando alguém que não gosta de sexo? Então, diz pra ela procurar alguém que não goste de sexo também. Porque eles vão ser muito felizes. Uma relação platônica. E existe, né? Claro que existe. Existe. Você já falou isso várias vezes. Muitas vezes. Tem gente que tá de companhia, beleza. Gente que não gostava de sexo e encontrou alguém que não gostava de sexo e vivem com muita felicidade a vida inteira, porque ninguém demanda isso de ninguém. Eles gostam de tomar vinho branco, vinho tinto, comer queijo, passear, ir ao cinema, viajar, ir pro teatro. Mas não gosta de sexo. Qual é o problema? Tem que gostar de sexo? Pois é. Agora, casamento, relação, vínculo, ajuntamento entre pessoas saudáveis implica em gostar de sexo. É como acontece. Senão a humanidade não teria chegado aqui. É, não toma 7 bilhões de habitantes à toa. É, porque o povo não gosta de sexo. Não, não. Então, e se chega alguém que dois meses depois te diz que não gosta de sexo, cara, dá um beijo na testa dela. Não dá nem na boca. Dá na testa e dá na mão. É, porque vai que ela... E diz, Milady, Milady, eu te abençoo eternamente e que o Senhor te traga um eunuco abençoado. Exatamente. Para fazer você feliz. E tchau, meu filho. Milady, nossa relação melode. Milode. Porque não há download que você passa. E passa para ele aquele vídeo do nosso querido Uad, como é o nome do... Uad Emanuskovich. Isso. Emanuskovich. Uiri. 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 Uiri Emanuskovich. É, então você passa o vídeo dele para ele entender a diferença entre masturbação e movimento de punho. Mas e aí, brother? Você não quer ouvir o final dele? Pode ir, o final já está dito, mas pode finalizar. Ele fala assim, aí, Caio, está explícito que ela não gosta de sexo, eu parei aí. Não está nem aí, Caio. A gente passa praticamente a semana planejando para o final de semana, mas ela um dia antes fala que quer sair para algum lugar e tal. Isso já aconteceu várias vezes. Eu amo ela demais, Caio. Cara, e depois que casar vai ser uma porcaria, né? Vai ser um lixo. Vai ser uma porcaria. E não tem pro compra, você devolver o negócio desse. Não, porque no máximo você tem que levar a sogra, né? Porque está anunciado, olha, 70% off, mas a máquina não funciona. Isso. Você compra se quiser nessa liquidação. É, é ventilador que não roda. Que não roda. Isso aí é massageador que não massageia. Exatamente. Não é? É TV que não liga. Que não liga, não. Não, bicho. Não é um liquidificador que não bate. Isso. Não é assim, cara? É ar-condicionado que não gela. Que não gela. É fogão que não acende. Que não acende. Não é isso? É tudo isso que você vai ter. É sofá sem almofada. É um sofá de faquir. É um sofá aqui. É um sofá aqui. Você senta e é tudo de prego ali. Tudo de prego. É. Está levando, encomendo. Esse é o seu futuro. Abençoado. É isso, cara. Eis que te profetizo. Hã. Crê. E aí? Muito bom.